Então bora lá, rapaziada, que hoje o nosso desafio vai ser em um mundo totalmente diferente. Rajinx, aqui eu manjo um pouco, cara. Você conhece aqui de X-Men? Já tem uma faça mínima ideia, mano. Você não manja nada de X-Men, cara? Nada. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma addon de X-Men 97. Sim, aquele novo desenho que saiu na Disney. Ô, Rajinx, o desenho do X-Men tá estourado. Rapaz, tá tão estourado que o editor nunca nem ouviu falar. E o melhor de tudo é que essa addon aqui é muito da hora, Rajinx. Eu tô vendo os modos aqui, ó. Tudo bonitão. Então, além de ter bastante modos, galera, pelo que eu contei, tem um total de 12 modos. Aqui também tem alguns mobs bem daorinha que a gente pode tá spawnando e até mesmo tá testando os poderes, Rajinx. E uma batalha, ó. Tem aqui primeiro o X-Men Doors, que no caso é a porta dos X-Men, você viu? Isso aqui é na hora, tá? Então, esse é muito zika. Tem aqui também, ó, o Professor Xavier andando no carrinho dele. Olha aí, ó. Da hora, né? E o Professor Xavier, ele vem de os poderes dos mutantes. Muito zika, mano. Ah, então ele funciona pra alguma coisa. Funciona. Ó, eu vou até spawnar longe, que esse daqui é o problema. Temos um sentinela que já vai vir atrás de mim. Temos aqui esse blob. O blob eu não lembro quem é. Ah, lembrei. Nossa, lembrei. Lembrei da pior forma, mano. Tem aqui a cadeira do Professor Xavier. Olha aqui, ó. Caso você queira aceitar aqui, ó. Ó, ó. Se liga, se liga. Ô, brincadeira outro. Tem aqui esse, é, X-Men, o box, que vem algumas coisas, como você viu. É tipo uma lucky block. Temos também aqui, ó, o Jorgenaut, que... Pô, esse daqui é meio complicado, mano. E também tem aqui, ó, o besta. O spawn do besta. Da hora, né? Será que o besta é que vende as roupas? Ó, é o besta que vende as roupas. E o Dr. Xavier vende os poderes dos mutantes, mano. Ah, então é da hora, hein? É porque, tipo assim, Rajinx. Não adianta só você colocar a roupa. Se você colocar aqui a roupa, você não vai ganhar os poderes. Tipo, é só a roupa, tá ligado? Ah, jura? Ah, jura? É, você tem que ativar os poderes, ó. Tá aqui, ó, o Wolverine poder, tá aqui o Ciclope poder. E também que você tem que ativar o DNA de mutante das pessoas. Esse é o momento, galera. Se você que tá assistindo esse vídeo, vai deixar o like. Se você ainda não deixou o like, deixa o like que ajuda muito o canal. Que o YouTube vai recomendar pra cada vez mais pessoas. E a meta desse vídeo é mil likes. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. Então, beleza, então, Rajinx. Pode pegar aí o seu primeiro mutante, meu aliado. Você pegou o Deadpool, mano. Caraca, será que eu pego o Wolverine? Ah, eu peguei o Mercúrio. Cara, será que o Mercúrio ganha do Deadpool? Eu tenho que pegar a roupa inteira aqui. É, pega a roupa inteira aí, mano. Eu tenho um poder aqui, ó. Tenho aqui, ó. Kicksilver Transformations e o Kicksilver Poderes. Meu Deus, olha isso. Caraca, Rajinx, olha isso, olha isso. Como é que eu tô ativando os meus aqui, mano? Mano, que da hora, moleque, que da hora. Ó, a gente vai ter que batalhar outro lugar. Se batalhar aí perto, não vai prestar, não, mano. Eu presto, mano. Eu não presto, não. Você ainda quer ir tomar tiro? Não, jamais, mano. Nossa, porque quem conhece o Mercúrio sabe da história triste do Mercúrio com balas, né? Então vai, quando você... Já vai me atacar, então. Não, quando você falar, já tá valendo. Você tá sangrando. E aí, você me machucou, mano. Aê! Que da hora, mano. Que da f***, velho. Que isso, que isso? Eu tô... Eu tô sem corpo. Que da hora, mano. O que eu fiz com o Deadpool, mano? Eu tô acabando com o Deadpool, velho. Que isso? Mano, mano. O meu pé é muito forte, né, mano? Mano, olha o chão. Caraca, o Mercúrio é muito forte, galera. Que está um ponto para o Crazy 1007. Você está pronto pra próxima? Eu não gostei, tá? Eu tô tirando todas as minhas coisas aqui. Eu não gostei porque... Eu achei que eu ia ganhar muito fácil. Ó, vou na sua frente, ó. Pra você ver. Toma. Ah, Wolverine, moleque. Ah, você calma aí, calma aí, ó. Uh, e a... Ah, ô, ô. Você pegou a Vampira, mano. A Vampira é um dos mais apelão de aqui que você vem, cara. Ela é muito da hora. Mas então, Radix, valendo para o bebê? Mano, já vem cá. Então demorou. Peguei aí, ó. Vamos e... Toma. É assim, então. Nossa, que da hora. Isso que é o do Wolverine. Toma. Caraca, a Vampira é muito forte, moleque. Toma. Eu vou crer. Deixa eu passar o negócio. Você não tá tomando dano? Não, eu tomo dano, mano. Mas é bem difícil. Porque eu tenho um regen legal. E a vida... Eu tenho uma resistência bem forte também, mano. E você reclamou da Vampira. Seu primeiro ponto foi com a personagem que você reclamou. Isso daí é o Karma. Não é o Karma, não, Radix? Ah, mano. Eu achei que ela ia ser meio ruim, mano. Isso é uma pessoa que não conhece X-Men, mano. A Vampira é muito boa, cara. Está um a um. Radix, pode ir primeiro. Olha, eu já coloquei meu ponto aí, tá? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai que eu vou ganhar, mano. Ó, tirei aqui. Ah, ass... Eu gosto dele, eu gosto dele. Ó, é claro que você gosta. Você pegou, pô, uma ameaça nível ômega, uma apelação em pessoa, né? Que eu tenha muita sorte agora. Nossa, eu peguei a Jubileu, mano. Oi, gente. Eu peguei a Jubileu, mano. A Jubileu faz fogo de artifício com a mão, mano. E você pegou simplesmente o Magneto, velho. Não vai dar para o Jubileu, mano. Olha o poder da Jubileu aqui, velho. Beleza. Você explodiu tudo. Explodiu tudo? Cris, meu Deus, Cris. Vê sem querer, cara. Mas pega no Criativa, roupas. Cris, eu venci nem Criativa aqui. Ah, já tive. Ah, agora acho que eu vou... Ganhou os poderes? Pronto. Mano, é que você já entregou no baú, mas agora eu ganhei de novo, mano. Então demorou. Quando você falar já, vai estar valendo esse PVP. Você já quer vir saltar o poder, né? Mano, eu usei o esconder aqui e não está constatado. Mas você usou... Nossa, não, calma aí. Deixa eu regenerar. Me dá mais um tapa. Você usou o poder do Magneto para liberar as habilidades dele? Aqui, ó. Eu estou com as habilidades, ó. Eu não consigo te acertar, mano. É meu escudo. E você está falando que não ativou o poder, né, Jix? Pô, eu não tirei tapa, Cris. Eu não tirei tapa. O escudo está dando. Vem cá. Ó, agora está valendo. Ah, você está aprendendo os outros poderes? Mostra os outros. Deixa eu ver, deixa eu ver antes de tudo. Caraca, mano. Então, é por isso que eu falei. Não tem todos, ó. Funçor. Certo. Magrette Power não tem nada. E Magneto Grip também não faz nada. Ah, lá, ó. Não faz nada, não? Não faz nada, não? Beleza, Jix. Vai, está valendo o PVP. Já não tenho como ganhar esse. Estou com pouca vida. Ok. Está atacando o Pogacic. Isso aí, mano. Boa, mano. Dá dano? Não dá dano? Dá muito pouco dano, mano. Tipo, muito pouco quanto? Tipo, metade do coração, mas fez. Ah, sério? Peraí, ó. Boa aí, mano. Toma. Agora, mano, eu vou usar um poder. Toma. Literalmente, te mata só de eu costar você. Nossa, mano. Ô, o Magneto, ele é... Ele é absurdo, né, cara? Não, o Magneto, ele é absurdo, velho. Não tem como ganhar disso, mano. Como ganhar disso? Só o... Ai, ai, ai. No máximo, talvez um Wolverine ali, uma Wanda, tá ligado? Ele ser escarlate. Você joga, sei lá, um... A Jean Grey pra ganhar do Magneto, mas... Talvez a Tempestade, mas... Nem a Tempestade aguenta. É muito difícil ganhar do Magneto, cara. Muito difícil. Bom, ponto seu, né? Você pegou o cara que tem o poder nível Deus, né, mano? De mindade. Mano, não tem a cabeça do Magneto, então eu vou colocar o poder dele aqui, ó. Toma. Boa. Agora vai, Rajinx. Pô, se você fazer mais um ponto, Rajinx. Já era, gabaritou, hein? Eu percebi que se eu ganhar, eu ganhei, mano. Aí você vai pegar o Gambit. Boa. Ah, o Gambit é bom, mano. Tá, tá aqui as skills... Não, as skills do Gambit tá por aqui, mano, eu acho. Aqui, ó, tá aqui as skills do Gambit aqui, ó. Ô, o Gambit é um dos personagens que eu mais gosto, mano. Todo é fã do X-Men. Ele é forte? Ele é, ele. Isso é louco. Assiste X-Men 97, irmão. O Gambit é muito da hora. Mano, eu quero pegar o Ciclope e peguei o Deadpool. Queria pegar o Ciclope, mas eu peguei o Deadpool, mano. Queria muito jogar com o Ciclope. Não tem outra roupa? Essa aqui que é dele mesmo? É, só um só. Tranquilo. E essas cartas aqui, mano? Mano, é que o Gambit, ele é um jogador de baralho, tá ligado? As cartas dele tem poderes mágicos. Um, dois, três e toma já. Eu tô tentando... Nossa, ó. Nossa, o Gambit. Que dano. Então, e agora vem cá. Dá dano? Mano, você tá me cortando aí. Você já ficou zerado, mano. Ô, que sacanagem pro Deadpool, mano. Por que tá cortando o Deadpool, velho? Caraca. Ô, o cara... Por que o cara fez o Deadpool ser tão fraco assim, mano? Você tomou um ataque com o Deadpool já era. Tomou muito ataque, você começa a ficar... Não, você não toma dano, mas fica tipo meio ruim, mano. Cadê você? Você tá tomando dano? Eu tomo dano. Mas muito pouco. Eu tô tomando minhas cartinhas, mano. Nossa, não tem... O Gambit é muito roubado. Ai, ai, ai. Ô, o Deadpool é muito cocôzão aqui, velho. Caraca, mano. Mas o efeito Deadpool é muito louco. Não, o efeito é... Ô, eu queria testar o Ciclope, velho. Você não quer testar a Wanda e eu testo o Ciclope? Olha que a Wanda é muito mais forte. Eu acho que eu quero testar. Você acha que eu não vou testar? Agora eu tô com vontade de ver, mano. Ai, ai, mas ó... Ô, então vamos fazer valendo dois pontos? Você tá com a Wanda. A Feiticeira Escarlate. Eu tô indo simplesmente só com o Scott Summers, mano. Então demorou, vamos lá. Ai, ai, ai. Eu acho que isso aqui não vai dar bom, mano. Ô, o Ciclope tem rejeito, hein? Que da hora, velho. Ah, mídia. Mídia. Tô pronto aqui, ó, Jynx. Valendo dois pontos, então? Mano, valendo dois pontos... Mas calma aí que eu me dei um barraquinho porque eu tava com... Não, mas se valer... Tem que valer três pontos, né? Porque senão só empata. Não, vamos valendo dois pontos. E se empatar, a gente faz um desempate. Pode ser? É, sabe por quê? Eu quero ver isso aqui, ó. Eu queria ver que ainda não faltou isso aqui, ó. Qual é esse? Ah! Pode, claro que você pode. Ô, logo, a tempestade, mano. A tempestade é muito irada, cara. Ela é tipo uma deusa, tá ligado, Jynx? Tô ligado e eu já tiro... Nossa, ela é muito... Voa, voa. Vê se você voa. Nossa, que voo cabuloso, Jynx. Caraca, moleque. E o cabelo da tempestade... Ô, tá muito lindo essa árdua, cara. E eu combino com o Ciclope. Vai, quando você falar já, vai tá valendo. O poder que combina comigo, mano. Tá valendo? Ai, toma. Será que dá dano? Mano, eu acho que dá, velho. Mas muito pouco. Mano, dá um dano legal e é meio ruim de lutar com ela, porque ela voou do nada. Eu nem escolhi voar. Beleza. Nossa, eu queria ver aquele de segurar, mano. Eu tô te dando dano? Aí, dá um dano. Nossa, ô, o Ciclope aqui tá roubado, mano. Eu não tô tomando dano seu. Ele tá reuso, nem poder? Não, eu tomo. Eu tomo dano, mas eu tomo. Mas eu regenero. O Ciclope tá roubadíssimo. Ai, você também. Você força, hein, mano. E assim, eu tô dando dano em você? Eu tô soltando ainda? Eu tô atirando. Tá atirando aqui ou não? Não, dá dano. Não, só que eu acho que eu tenho esse poder dele. Não, agora, agora. Vence agora. Para aqui na minha frente, só pra ver. Eu tô atirando? Caramba, velho. Tá, tá dando dano sim. Eu tô dando pra caramba. Ah, então se eu segurar, continua dando dano. Caraca. Ô, o Ciclope. Caraca. Ô, tem como mudar no Shift. Você muda o poder do Ciclope, mano. Eu acho. Mano, eu não sei se é todos. Tomara que ia todos. Deixa eu testar aqui. Caraca, moleque. O Ciclope é cabuloso, irmão. Ah, não. É todos, mano. Eu achei que o Shift mudaria todo, mas não. Cadê você? Eu caí, mano. Só que eu não vou, né? Quanto de vida você dá aí, Radinx? Mano, eu tô regenerando aqui enquanto você tá aí. Caraca. Ô, ainda bem que você me trouxe de volta. Mano, cadê você? Ô, o Ciclope é muito roubado, mano. E eu que caí, Cris? Eu que caí. Você caiu? Você já caiu, ó. Meu... Aê! Me trouxe de volta, mano. Caraca. Toma. Ô, que da hora de jogar com o Ciclope, mano. Mano, que da hora de jogar com essa aqui, mano. Você tá tomando dano aí, mano? Eu tomo dano, mas eu tenho muita defesa também. Não, ela é muito forte, né? Ô, o Ciclope vai ganhar da tempestade, mano. Mas vai ganhar mesmo, vai ganhar mesmo. Que absurdo eu tô vendo isso, mano. O Ciclope ganhando da tempestade, velho. Que absurdo, irmão. E o Ciclope tá descirando todo mundo fora disso, né? É meio ruim acertar o poder. Cara, ô, que da hora de jogar com o Ciclope, mano. Ó, aqui, ó, tô na opção de ficar apertando, ó. Aqui eu tenho que ficar apertando, ó. Só que aqui, ó, se eu aperto shift, ó, tem a opção de ficar segurando, mano. Ô, isso é muito irado, Radinx. Muito irado, mano. Sabe o que é irado mesmo? Eu e essa roupinha, ó. Hum... Ô, 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 Radinx, empatou agora. Você quer escolher um personagem pra jogar e eu vou de Wanda? Mano, qualquer um. Não, pode escolher qualquer um pra você jogar. Não tem outro aqui, não, pra gente jogar aqui? Eu acho que novo, não. Só sobrou a Wanda. Ah, eu vou ver. Você colocou os poderes de Wolverine de volta aqui, então? Deve tá por aí, ó. Coloquei aqui a Wanda. Nossa, acho que a Wanda não é tão boa, não, mano. Eu tô confundindo aqui se não tem ninguém pra gente jogar. Não tem, não. Nossa, mas acho que a Wanda não é muito boa, não. O voo dela é da hora e tal, mas a Wanda não me agradou muito, não. Mano, eu vou pegar aqui no criativo alguém que eu fiquei com vontade de jogar, mano. Demorou. Pega aí, pega aí. Deixa eu ver. O Mercúrio? É, mas eu quero... Aqui, ó. Os poderes estão aqui, ó. Tá aqui, ó. Ok. O quê? Nossa! Tem a máscara do filme no Deadpool, né, mano? Ai, 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 mano. Ai, cara. É muito dó. Mano, você é doido. O universo de X-Men é bom demais, né, mano? Então, Cris, tem dois poderes aqui. Você me deu poder de ciclope, mano. O que você tava aí, sacaneando, deu, hein? Foi mal, cara. Foi sem querer. Aê, ativou aí. Ele pode correr agora, pra você ver. Mas eu tenho poderes? Tenho de correr, olha aí, ó. Ah, então eu não ataco ninguém, não. Não, eu tô... Isso daí dá muito dano, cara. Como você não ataca ninguém? Não, só de correr, então. Acho que eu ia ter algum poder. Não, não tem. Mas aqui, a gente, é batalha de irmãos, mano. Porque a Wanda, ela é irmã do Pietro, sabia? Ah, entendi. Então vai, tá valendo? Ai, 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 ai. Beleza, eu quero saber se o meu poder dá dano. Nossa, você é muito rápido. Será que o meu poder dá dano? Dá. Mas muito ou pouco? Ah, quatro corações. Porque a Wanda tem que ser roubada, né, mano? É a Wanda. Meu Deus. Nossa, não dá. Nossa. Nossa, e aí, mano? Nossa. E aí, mano? Ele é muito... Ele é absurdo, mano. Pietro é absurdo, cara. Mas, bom, galera. Essa aqui foi a Adam de X-Men. Na minha opinião, é uma Adam nota 10. Eu gostei muito dessa Adam. Qual nota você dá pra essa Adam aqui, o Red Jinks? Uma nota? Mano, eu vou dar 9 porque eu não assisti ainda. Não, então. Então, é uma nota 9 pro Red Jinks. É isso pra mim. Comenta a nota que vocês vão dar pra essa Adam. Lembrando que ela vai estar aqui no comentário fixado, junto com o canal do Red Jinks. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.